E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei para mais um vídeo e hoje é domingo e eu vim compartilhar com vocês aqui todos os meus perfumes em miniatura. Aqui onde eu gravo sempre fica uma bandejinha do lado, em cima da minha penteadeira e eu já recebi alguns comentários, pessoas querendo ver, já tem esse vídeo aqui no canal, porém, eu vim gravar, né, um vídeo atualizado porque chegou outras cores. Eu vou mostrar para vocês, então, minhas miniaturas por marca e vou começar mostrando da Natura. Eu tenho esse daqui que é o meu primeiro humor, né, que existe o frasco maior e também existe a miniatura de 25ml. Não posso deixar de falar que esse borrifador é horrível, gente, é muito ruim esse borrifador aqui da miniatura da Natura. E ainda da Natura eu tenho esse aqui que é um humor próprio, que também existe na embalagem maior, esse aqui também tem 25ml. E vocês podem observar que mesmo sendo miniatura e tem colecionável, eu também uso. Aí eu tenho o essencial tradicional, inclusive eu tô querendo comprar o refil, né, que tá bem mais em conta. Teve até uma promoção, acabei perdendo, mas pra poder ir enchendo aqui, né, porque a miniatura, eu vou mostrar pra vocês, ela é refilável, mas é horrível esse borrifador, eu sempre vou dizer isso, é muito ruim mesmo. E ainda da Natura eu tenho esse daqui que é do Kayak tradicional e também tenho esse aqui que é o Luna Floral, que é um perfume maravilhoso, gente, que cheiro bom. Tô movimentando aqui pra ver se vai focar, né, o celular tá focando no de trás, agora sim. E passando para o Boticário, eu vou começar mostrando Florata Blue, que é um kit que vem com três miniaturas. Aí também vem o Florata Flores Secretas e o outro era o Florata Rose, que acabou, né, então eu não vou mostrar pra vocês só o frasco vazio. Aí outro kit também de miniaturas é o Aqua Fresca, muito fofinho, que ficou assim uma flor pequenininha. Também tem o Tati, que inclusive é um perfume que eu acho que não vale a pena. É, ele não fixa, né, gente? Eu falo assim, fixa pouco, tá? Mas é muito pouco, então assim, porque são de meia hora, acho que não vale a pena, não. E também tem o Anne aqui, que também não tem uma fixação tão grande, mas pelo menos ainda fica um tempinho na pele. E por último do Boticário, uma miniatura que eu achei que ficou super linda, é essa daqui, ó, que é do perfume Glamour. E passando para a Jequiti, eu tenho o Gil Antonelli Elegance. Já tive o tradicional, mas não gostei, quem usou foi meu esposo. Aí também tem o Gil Antonelli Intenso, que eles também tem, nem tamanho maior. Inclusive, o Gil Antonelli Elegance, ele não tem do maior, ele só tem do pequeno. Não sei porque que a marca não fez. E daí tem o Floracense Encanto, também tem o Floracense Tradicional. Antigamente acho que tinha do frasco maior, hoje eu acho que só vende do pequeno, se eu não tô doida, né, gente? E aí eu tenho esse aqui, que é do Carlinhos Maia, ele não vem com tampa, ó, vem sem tampa, só que essa tampa aqui é do Pur Blanca. Peguei dica com as meninas no YouTube, né, então fica muito bom, assim, com essa tampinha. Aí também tem o Patrícia Abravanel, esse daqui é o tradicional. Também tem o Ana Furtado, inclusive eu tenho várias que esse perfume foi descontinuado, eu sou apaixonada por ele, quero sim comprar pelo menos umas três miniaturas. E também tem o Cláudia Leite, esse aqui é o tradicional, o rosinha dele, acho que chama Charme, eu acabei desapegando, apareceu num vídeo de desapego aí. Daí eu peguei o Maiara e o Maraísa, gente, só que como também não tem do grande, eu vou acabar mostrando, né, eles já estão aqui mesmo, tem o Maiara e o Maraísa, que também são em miniatura e já vem, ó, com a tampa. Então da Jequiti eu só tenho esses. E passando pra Eudora, eu tenho esse aqui que veio num kit, que é o Ed Eudora, e ele veio num kit esmuntinho com o Erruge. Na época eu até achei que fosse ver os outros dois, que eu esqueci o nome, né, em outro kit, mas por enquanto só vieram esses. Aí eu também tenho o Divine Lace, que eu acho muito fofinho esse frasco pequenininho aqui. E desse aqui eu também tenho o Velvet Cristal, ambos são de 30ml também. Aí agora eu vou mostrar pra vocês da Avon, que eu só tenho uma miniatura, que é esse aqui, ó, do Petit Attitude B, e eu acho interessante que não veio no mesmo frasco em miniatura, né, eles mudaram o formato do frasco pra poder fazer. Esse e um outro, eu não lembro qual era o outro, gente, mas caiu e quebrou, então ficou só esse daqui. Aí também da L'Occitane, eu só tenho um, que é esse daqui, eu acho que o nome dele é Flor de Limão, só tenho esse também. Aí agora eu vou mostrar pra vocês as miniaturas importadas que eu tenho aqui, que são bem pequenininhas mesmo. Ó, esse aqui é do Good Girl Leger, nem é tão pequeno, é de 5ml, mas por conta do formato, e vocês podem observar que mesmo sendo miniatura eu uso, tá vendo? Já tá quase acabando desse aqui. Essas que eu vou mostrar agora, acho que tem 5ml, esse aqui é do Lanterdi Intenso, se eu não tô doida, não tem o nome. Intenso, ó, aqui atrás. Lanterdi Intenso, e na verdade isso aqui são 10ml, me corrigindo. Aí tenho essa, tem um outro aqui que é da Guerlain, olha que mimo, deixa eu ver se tem, se fala quantos ml, esse aqui é de 7,5. Olha, muito bonito esse frasco. Frasco de miniatura, né gente, mas não deixa de ser frasco. Olha esse aqui do Mon Guerlain, deixa eu ver se fala também, esse aqui são 5ml. E esse aqui manteve, né, que eu falei que a Avon acabou trocando lá do, é, daquele Petibi, esse aqui manteve, olha, igualzinho, né. É, tem o frasco normal e tem as miniaturas que são iguaizinhas. Também tem do meu amor da vida todinha, que é o Jador, inclusive meu Jador tá acabando, então eu vou acabar usando essa miniatura aqui. É, eu vou usar o conteúdo, depois eu coloco uma água, né, vou guardar o frasco, continuar enfeitando, eu posso colocar água aqui dentro. Olha gente, que luxo. Aí, ainda de importado, eu tenho do Salvas, esse aqui tá quase acabando, quem usou com meu esposo, ele usou essa daqui e depois comprou um frasco pra ele mesmo, de 100ml. Mas antes de comprar, ele usou o perfume aqui, né, ele conheceu por aqui e acabou comprando. Aí eu tenho mais duas aqui, que é do C. Pra vocês verem, olha gente, que mimo. Esse aqui é do C mesmo, tá adicional. E também tem a do C Passione. Eu acabei não abrindo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles não têm borrifador, né, é só assim mesmo. Essas miniaturas de 5ml, nenhuma delas tem borrifador, nenhuma delas, né. E aí eu também tenho outra aqui, Carolina Herrera. Que eu não tô lembrando o nome, vou virar aqui pra ver se eu consigo. Se é HPV, ó. Essa aqui é da Carolina Herrera. Também tem o da Carolina Herrera, essa daqui, ó. Que é do Chuncho Vip, virar aqui pra focar. Olha que gracinha. E por último, olha que coisa mais linda, essa maçãzinha aqui. Essa daqui, esqueci o nome, gente. É da Nina Rich. Esse é o Bela, né. O verdinho, acho que é o Bela. Não tem nome não, mas acho que é o Bela mesmo. E é isso, gente, ó. Tá empurrada também, fica tudo ali na bandeja. Vou aproveitar agora que eu tirei pra mostrar pra vocês o hotel e passar um paninho em tudo. Queria compartilhar com vocês minha coleção de miniaturas. Espero que tenham gostado. Um beijo e um ótimo domingo pra vocês. Ó, mais tarde tem vídeo, hein. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau.